Antes de chamar o próximo item, só informo que o item 29 também foi retirado de pauta. Então, posso chamar o item 20, que é o processo 48.500.111 de 2013-34. Pedido de reconsideração interposto pela CEMIG, Geração e Transmissão ICA, em face da Resolução Autorizativa 4.259 de 2013, que autorizou a Constituição a realizar reforços nas instalações, sob sua responsabilidade, e estabeleceu o valor da parcela adicional da receita anual permitida. Diretor Relator, Dr. Divaldo Santana. A Resolução Autorizativa 4.200 e... Sumiu. 259 autorizou a CEMIG-GT a realizar reforços e instalação e transmissão de sua responsabilidade, e estabeleceu o valor da parcela da RAP correspondente. As obras autorizadas foram a recapacitação da linha de transmissão Volta Grande-Chaguara, a substituição de transformadores de corrente na subestação Jaguara, a subestação de transformadores de corrente da proteção diferencial de barras, a subestação Volta Grande. Em 21 de 8 de 2013, tempestivamente, a empresa interpôs recursos contra a CEMIG-GT a resolução, qual foi a minha distribuída, em 26 de 8. Por solicitação da minha assessoria, CRT analisou o recurso e emitiu nota técnica de 7 de 11 de 2013 ao relatório. Procuradoria. Que trata-se de recurso em face de resolução autorizativa de reforço em instalação e transmissão, tem fundamento no artigo 6º e 7º do Decreto 2655, na Resolução 491 da ANEL. Procuradoria examinou aqui a matéria, a minuta de resolução sobre aspectos de legalidade, e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Em seu recurso, a CEMIG-GT contesta os seguintes aspectos da resolução. Custo reconhecido para a substituição dos cabos para raio, considerou cabo de aço convencional, sendo que os novos cabos a serem utilizados serão cabo CAA, ou seja, alumínio com alma de aço, petrel e doterel. Conectar os transformadores de corrente às casas de controle na subestação de Aguário e na Volta Grande. São muito antigos e não suportarão serem manipulados, sem sofrer danos, sendo imprescindível sua troca. A ANEL considerou a substituição do sistema de proteção diferencial de barra da subestação Volta Grande. Apenas a unidade central, sendo necessária a substituição das unidades de BEI para o disjuntor de 345 KV daquela subestação. Não foi prevista a receita para a instalação da proteção diferencial de barra na subestação Volta Grande. É necessário que o prazo para a implantação seja estendido de 24 para 30 meses, pois se trata de obra de recapacitação com particularidades e complexidades, e a CEMIG, por ser uma empresa de controle estatal, está sob a égide da Lei nº 8666-93. A CEMIG solicita que seja utilizado o perfil decrescente para o cláutico da RAPA em substituição ao perfil plano. Conforme consta a nota técnica nº 246, a SRT concorda. Concordo com as alegações da CEMIG relativa aos itens A, C, E, F e I, tendo calculado o adicional do RAPA correspondente e alterado o perfil da parcela adicional da receita de plano para decrescente, resultando nos valores da tabela 1. Aí tem a tabela com os itens que a SRT concordou, que significa aumentar a RAPA no total em mais de R$ 530 mil. Aí nas duas outras colunas tem quanto era, quanto passa a ser a RAPA total. Agora vem as justificativas para não ter sido acatado os outros itens. Quanto aos itens B e D, a SRT informou que diz respeito ao banco de preço de referência anel, no qual já estão contemplados os custos associados à substituição de grampos dos cabocondutores após o reesticamento, bem como relacionado ao serviço de retirada e instalação dos passadores e amortecedores. Sendo assim, a área opinou para indiferimento do recurso relativo a esses itens. Também foi negado pela SRT a receita solicitada no item G. Por quê? Conforme o banco de preço da anel, a unidade principal, instalação de proteção de referência de barra da expressão volta grande é remunerada pelo módulo de infraestrutura geral da subestação, que já inclui a receita para a instalação. Sob o item H, a SRT ponderou que para o estabelecimento dos cronogramas, utiliza prazos considerando o tempo de execução de obras com especificação e portos semelhantes, igualmente submetido a requisitos de segurança, qualidade e confiabilidade. Assim, seguido a consolidação de obra da rede básica, ciclo de 2013, que estabelece para janeiro de 2015 a necessidade de recapacitação da LRT 345, já agora volta grande. Considerando que o prazo concedido começou a contar em 30 de 7 de 13, já haverá um atraso em relação ao planejado pela EPR. Nesse contexto, a SRT se manifestou pela manutenção do prazo de 24 meses. Diante do exposto que consta do processo, voto por conhecer no mérito de aprovimento parcial o recurso da SEMIG-GT contra a resolução autorizativa 4.259, alterar a parcela adicional da receita autorizada pela referida resolução, nos termos da resolução autorizativa anexa, de R$ 1.261.800,90, para R$ 1.792.069,14, a preço de junho de 2013. É o voto. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Voto também com o relator. Proclamando que a editoria decidiu por conhecer e no mérito de aprovimento parcial o recurso interposto pela SEMIG-GT, no sentido de alterar a RAP de R$ 1.261.000,00 para R$ 1.792.000,00. Próximo item. E aí E aí